Oi, lindezas! Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai provar algumas guloseimas. Mas antes de começar, queria dar ênfase aos nossos looks. A gente tentou, gente. De verdade, a gente tentou. Tentamos combinar, né? E um detalhe, gente. Essas nossas jaquetas foram o Lutzon que fez. Gostaram, gente? Gostaram? Vocês estão lembrando de alguma coisa? Isso lembra vocês? Gente, nosso auge. O auge, isso. A gente desfez o nosso antigo cenário, né? Porque agora a gente tem a nossa casa, então a gente grava aqui na nossa casa. A gente ainda não tem um cenário oficial, né? A gente ainda não preparou. Estamos adaptando. E esses tecidos eram o nosso antigo cenário, gente. Quem lembra? Comenta aqui embaixo. Quem lembra disso? Aí, Lutzon, né, meu filho? Tem esse espírito aí de... Muito magalha, né, ver? De, né? Enfim, ele pegou e fez as jaquetas. Ó, gente, eu fiz direitinho, ó. Tem punho. Deixa eu levantar pra vocês virem, ó. Tem zíper. Tem tudo. Olha, super combinando o meu short de... É, esse detalhe a gente não mostra, não é mesmo? Mas, na verdade, ele tinha feito essa aqui primeiro pra ele. É. Pra ele. Só que ficou pequena, né, gente? Ficou bem em mim, entendeu? Aí ficou pra mim e ele pegou e fez essa pra ele. O que vocês acharam? Lutzon está um excelente costureiro, vocês não acham? Eu jamais não faria nem a metade disso. Ah, vai. Paciente. Eu me livre. Ele nem passei isso pra fazer o mote, não. Mas, enfim, vamos começar provando, porque eu acho que hoje só tem coisa delícia aqui. Pra começar, vamos com este biscoito da Piraquê, que é o modelo tortinha. Só que ele tem geleia de frutas vermelhas no meio. Em volta ele é chocolate branco e no meio é frutas vermelhas. Promete, hein? Promete. Vamos ver se é bom, né? Quanto parece. Porque o último da Piraquê de tortinhas que nós provamos, a gente ficou na expectativa que não supriu não, né? É porque a gente achou que seria igual o tradicional recheado e não tinha nada a ver. Foi bem diferente. É. É bonito. O que que você... Eu achei que a geleia era um pouco mais alta. Ah, não. Mas a sorte geralmente é assim, mas eu achei bem bonito. O cheiro é bem gostosinho, né? É gostosinho. Mas não dá pra saber... Não, tem o cheirinho de frutinha, sim. E de chocolate branco. Nossa, tá muito cheiroso. Eu senti o chocolate branco. Mentiroso. Vamos comer. É bom. Assim, no meio quase não senti a geleia. Vamos. Vou tentar pegar ela sozinha aqui. Eu sei que não tem nada a ver. Aparece um pouquinho longe, assim, aquele sorvete floresta negra. Longe disso. Então tá bom, né, gente? Deixa eu provar meus pedaços. É bem gostoso. Eu achei bem gostoso. Mas quase não dá pra sentir o gosto da geleia. Meio que some ali no meio. Eu não sei se eu achei bem gostoso. Eu achei só gostoso. Assim, gostoso. Não, eu gostei. Comparando principalmente com aquele outro tortinho que a gente provou da peraquete de chocolate, esse é bem mais gostoso. É... Não sei, não sei. Eu não achei que ele gostou. Nossa, que delícia. Não. Tipo, você compraria? Você iria no supermercado pra comprar? Eu não sou muito de comprar biscoito. É porque, como eu disse também nesse outro vídeo, o meu biscoito favorito é o de chocolate da peraquete, o tradicional. Então sempre que eu... Quando eu vou comprar biscoito, eu compro ele. Eu não fico olhando outras opções. Mesmo que eu goste de outro, ele é meu preferido. O meu é de limão da peraquete. É, eu já não gosto muito. Eu gosto tudo que é de limão. Então assim, perguntar pra mim se eu vou comprar de novo outro biscoito é difícil, porque eu sempre vou no mesmo. Mas eu gostei desse, eu achei bem gostoso. Vou comer tudo, tá? Você não precisa comer não. Não, a gente não come. Não, você não gostou. Vou comer sozinha. Esse próximo ano que nós vamos provar agora, eu já mais ou menos acredito que não vai ser bom. Por quê? Porque eu já provei aquele último lá na sua casa que ele era de... Ó, deixa eu mostrar. É esse aqui de brigadeiro. É como se fosse aquelas balas finis, só que não é finis, né? Daqui é do... Docile? Docile? A pessoa não sabe ler, né? É porque eu não... Então assim, é assim, é esse o nome aqui. E a gente provou esses dias de framboesa, eu acho. Framboesa e amora. Dafine. Dafine. Que é o mesmo formato. E assim, não era muito bom não. E outra coisa, gente. Era esquisito. Esse daí, ele vai querer o sabor que chegue próximo do brigadeiro. E a gente já sabe que não vai chegar, porque isso é uma bala. Tipo, uma bala com sabor de chocolate. Vai que surpreende. Tomara. Você tá jogando o livro pela rapa. Não, tô jogando mesmo. Então me surpreenda. Vamos comer primeiro, pra ver. Sente cheiro. Assim, lembra brigadeiro. Não, lembra... Lembra granulado. Vamos lá. Lembra brigadeiro. Nossa, longe. Parece que eu peguei uma colher de mescau e botei na boca. Não. Sabe o que parece? Parece muito. Vê se você não vai concordar comigo. Aqueles brigadeiros prontos, que compram em lata. Não, gente. Aquilo é gostoso. Não. É mais ou menos esse gosto aqui. Será que sim? Lembra assim. Não sei. Outra coisa que eu vou comer sozinha. Não, mas isso aí, tranquilo. Você vai comer sozinha. Sério? Tranquilo. Mas comparando esse com o dafine, esse é melhor. Nossa, eu não gostei dos dois. Minha real, gente. Não pela... Eu não gosto desse aspecto dessas bolas. Essas bolinhas, essa coisa dura. Tipo assim, no meio. Mas esse daí, realmente, eu não... Você vai comer sozinha. Não é comparando assim. O dafine, a qualidade não. É o sabor. Eu prefiro esse sabor do que o dafine. A dafine, eu não gostei do sabor. Dafine que eu gosto mesmo é só aquelas tirinhas que são ácidos. Os tubetes, né? É, os tubetes que são ácidos. Leila gosta de dentadura. Leila gosta de todas. Ai, gente. Fine pra mim. Essas balas de gelatina, assim. Não, eu gosto só do... A única que eu não gostei mesmo foi dessa, de framboesa e amora. Mas o resto, gosto de todas, todas, todas. Ai, só gosto dos tubinhos e dos ácidos ainda. É. Isto aqui, eu amo. Sou apaixonada. Já falei inúmeras vezes aqui. E o Lúcio já falou inúmeras vezes que ele não gosta. Mas ele come. É, eu não gosto, mas... Que é Doritos. E eu acho que este aqui é mais apimentado, né? É, talvez já esse eu goste. Agora, pronuncie o seu inglês. Não, eu não vou arriscar, gente. É esse o nome aqui. Você sabe? Nossa ideia. Is, is ret in chili. Sué, chú. Chú não, eu acho que é chú. Chú. É chú? É chile. Deixa eu falar. Vê cheiro de quê que isso lembra? Chulé. Parece que tem uma pimenta, mas tá misturado com... Pimentinha, sei lá. Ai, estou muito ruim. Para de chou. Bom. O que você achou? Para mim, isso é muito ruim. Não, não é muito ruim, não. É um... Eu acho que hoje eu estou ruim, né? Você está muito chato hoje. Realmente, você está muito chato hoje. Mas é apimentado. É apimentado, eu gosto desse sabor apimentado. Até a língua dá uma... Me lembra um pouquinho aquele torcida de pimenta mexicana. Que eu amo. Mas no fundo tem um gosto diferente, você sentiu? Você não gosta de Doritos, né? Então... Pimentão, não sei. Não, tipo, é gostoso. É apimentado. Mas é melhor do que o Doritos normal. Eu já prefiro o tradicional. Isso que eu ia falar. Eu prefiro o Doritos tradicional. Ah, esse toque de pimenta aí já deixou ele um pouquinho melhor para o meu paladar. Eu sabia que você ia gostar só por causa da pimenta mesmo. Não é que ele gostou do Doritos. Ele gostou da pimenta. Vocês estão entendendo? Mas pimenta é um negócio que eu não como. Mas eu gosto de várias coisas que são apimentadas. É. Isso aí. Assim, é gostoso. Eu vou comer tudo com toda certeza. Qualquer dia eu posso comprar de novo também. Principalmente que a Iluts vai comer. Eu vou comer isso aí com você. Fica tranquilo. Mas eu ainda prefiro o tradicional. Chega uma parte boa. Tá empolgada. Vamos provar, gente, esse brigadeiro de... Brigadeiro tá certo. Brigadeiro de morango da moça que já vem pronto. Eu tô muito ansiosa. Isso aí. Tá com expectativas? Nossa, com certeza. A moça tem aquele abridor pra outras embalagens e não colocaram nesses. Puxa, gente, era tão prático. Era só vir igual aquele assim, ó. Já tira o lacre. E fora que ele vem com plástico ainda. Fazia mais sentido vir nesse. Gostei disso. Porque, tipo, você come e aí você tampa. Mas, gente, era só fazer um puxadorzinho aqui, ó. Não, por isso que eu tô falando. Faria mais sentido ter nesse do que na nota de moça. Isso deve ter gol de quick. Ah, vamos cortar. Vai se cortar bonito. Deu certo. Vamos pegar aí da tampa, né, já que tá... Ficou bem cheia. Aqui, minha filha, nada se desperdiça. Jamais o tato que tem aí. Puro cheiro de quick mesmo. Nossa. E quick era uma coisa que quando eu era criança eu não gostava, tá? Eu também não. Uma coisa em comum. Não gostava. Assim, eu até comia, tomava, mas não era fã, não. Não, eu detestava, sabe? Porque me dava até uma coisa. Minha irmã, ela gostava muito de quick. Ela amava. Porque minha irmã nunca gostou de chocolate, né? Eu sempre fui do Nescau. Aí minha irmã tomava quick. No quick, quando você mexia, ele não diluía de jeito nenhum. Não, aí ficava aquela... Você não gosta de pedacinho? Não, de chocolate. Aí ficava aquela pelota rosa embaixo, assim. Aquilo era péssimo. Vamos provar. Desfaço do que eu falei. Eu amo quick. Gente, é um brigadeiro de quick. Delícia. Muito, muito gostoso. Vocês não têm noção, não. E olha que a gente não é fã de quick. Não, não, termino. Achei que você ia falar que... Não. Não, eu sou. Hoje eu sou. Não. Mas ficou sensacional. O que eu ia falar é que não tem o gosto... Tem o gosto do morango artificial. Ah, com certeza. Não tem o gosto... Mas nada... Nada que é de morango tem gosto de morango. Tem esse gostinho, assim, de coisa... Nada. A não ser que coloque o morango no negócio. Eu sempre falo com vocês que eu não sei me decidir entre trento e talento. São dois chocolates que eu sou apaixonada. Sério. Porque toda vez que um dos dois aparece aqui no canal, eu tenho que falar isso, entendeu? Pelo meu... Eita, até engasguei. O meu amor por esses dois chocolates. E hoje a gente vai provar aqui este talento que é framboesa. É framboesa e é chocolate meio amargo também. E aqui, ó... Cor e sabor 100% da fruta. Eu quero ver... Tem certas coisas que é promessa aí. Nossa, aí... Assim, nunca comi uma framboesa. Eu ia falar agora. Era isso que eu ia falar. Eles podem falar que tem sabor de framboesa. Pra mim, qualquer coisa que vai estar aqui vai ser o gosto da framboesa. Ah, sim. Se framboesa é dessa cor, eu não sei. Eu acredito que não, né? Não. Porque pela embalagem ela parece ser uma cor mais viva. Mas tá certo também. Eu quase enfiei no meu nariz. Mas tá certo também. Tipo, se eles já quiserem fazer 100%, também não dá pra eles botarem a cor, tipo, vivo, porque é diluído a framboesa, né? Se eles botam uma cor muito viva, tá na cara que é artificial. É metade-metade e o cheiro de chocolate meio amargo. Nossa, que delícia. Né? Cheiro bem forte. Tá comendo pelo nariz. Toma um quadradinho. E bonitinho, né? Vamos lá. Eu não sei se isso é gosto de framboesa. Mas tá delicioso. É uma delícia. Você sente até que tem uns pedacinhos meio durinhos no meio. Parece que é uns carocinhos, né? Se você olhar, ó. Tem uns carocinhos. Eu acho que tipo trituraram a fruta, né? Gente. É bem gostoso. É meio ácido, né? Nossa, muito gostoso. Não é muito doce. Pra quem não gosta de coisa muito doce, eu amo. Mas sensacional. Chocolate meio amargo com gostinho de fruta. Nossa, ficou perfeito. Você não vai esperando que você vai sentir o gosto pra você... Tipo assim... Nossa, agora eu vou provar uma framboesa. Não. Você tem que provar framboesa. Compre a framboesa, né? Não, mas ele tem um gosto bem bom. A união ficou boa. Nossa, gente. Ficou muito gostoso. Tá lento, né? Tá lento. E agora, por último, um negócio que é assim. Estou mega ansiosa de estar mega ansiosa. Com certeza que estou mega ansiosa. Porque assim, é uma coisa que eu amo. Vira e mexe a minha aventura fazer aqui em casa. E se isso der certo... E às vezes dá certo o que ela faz? Não. Sempre dá certo. Às vezes dá. Sempre dá certo. Que é bolo de caneca. E esse aqui tá falando que é sabor brownie. Então assim, gente. Além de ser bolo de caneca, é brownie. É brownie. Então vamos ver, né? E fica pronto em 1 minuto e 10 segundos no micro-ondas. E o modo de preparo é 50 ml de leite com esse pozinho numa caneca. Mexeu, ficou homogêneo. 1 minuto e 10 no micro-ondas. Putz, vai lá fazer pra gente e já volta. Com ele pronto. Bolinho pronto. Olha como que ele ficou. Fizemos exatamente, né amor? 1 minuto e 10, certinho. Cheirinho de bolo de caneca. É. Gente, se isso for bom, meu Deus, eu vou ter que me aguentar pra não comprar. Isso aqui é o cúmulo da preguiça, né? Além de vir o negócio pronto, vir o negócio, a quantidade, tudo certinho. Gente, muito prático. E juluiu super fácil. Muito, muito fácil. Vamos lá que eu tô ansiosa. Tem que pegar até o fundo. Ó. É, tem um macho que ficou meio cru. Talvez um pouco mais, né? É uma cauda. Embaixo? Já mordi o Lutz, não, nem comeu ainda. Ah, gente. Seus troços quentes. Pode falar. Decepcionada, gente. Não é que seja ruim, mas bolo de caneca que a gente faz em casa é 10 vezes melhor. Ó. A Marlux tá ali, ó, se acabando. Um minuto e 10, ó, ele ainda ficou cru. Não sei se o doce tá aí embaixo, né? Porque, assim, ele não tá doce não, né? Não tá muito doce. E, assim, se ficasse mais dois segundos, ia esburrar. Porque o micro-ondas parou na hora que ele tava quase esburrando. Então, não sei, né? Ah, sim. Eu ainda acho que a gente próprio fazendo fica mais gostoso, né? Não é muito doce. Eu, pelo menos... Pega o fundinho. Tá mais docinho. Talvez é porque ele não cozinhou, né? Às vezes se a gente tivesse... Ah, não sei. A gente fez exatamente como não tava em embalagem. Como pediu, é. Eu, pelo menos, quando eu faço um bolo de caneca em casa, é porque eu tô com vontade de comer um doce. Então, eu faço mais docinho. Esse aqui não tá muito doce. E ele prometeu ser brownie, gente. Ele não tá com aspecto de brownie. Nossa, nada, nada aspecto de brownie. Foi meio decepcionante. A gente tava com muitas expectativas, tá? Não é que seja ruim, tá, gente? É gostoso. Mas é o que a gente tá falando. Fazer em casa fica melhor. Fica. Entendeu? E você consegue encontrar várias receitas aí na internet. E é tão fácil. Muito simples e fica mais gostoso. Mas, assim, é legal. O dia que você tiver com muita, muita, muita preguiça... Ah, mas sim. Aí você faz aquilo ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O que você mais gostou hoje? Nem eu sei. Não, eu sei. Eu gostei muito do brigadeiro de morango, gente. Foi incrível. E o chocolate da Talento também. Não, também. Mas eu preferi o brigadeiro de morango. Nossa, que delícia. Também gostei muito, muito, muito. E o que você menos gostou? O que eu menos gostei? Ah, esse troço... De brigadeiro? Ah, é. Aquelas bolas de brigadeiro ali que não é brigadeiro. Aquelas bolas de bala que fingem que é brigadeiro. Eu acho que o meu também foi o que eu menos gostei. Mas eu vou comer. Um vídeo, pelo menos, onde a gente tem a mesma opinião. O meu mesmo pensamento e eu com a colher na mão ainda. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. A gente sempre vai pedir, sim, pra você não esquecer, porque é muito importante pra nós, né, amor? Isso. Então, clica em gostei. E já se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito. Dá uma olhadinha se você já se inscreveu, vê se você ainda tá inscrito. Porque o YouTube tá desinscrevendo algumas pessoas. Então, só confere lá e já manda esse vídeo pra um colega seu, pra poder ver a gente provando, conhecer o nosso canal. Isso aí, entendeu? Vários seguem nos Instagrams. O meu é Leila Betir. Tô todo dia lá com vocês. E o Instagram de Lutson é Lutson Comes. E é isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão.